Chega Minha Sina Gana Suicida Morte Divina Doce Nangerina Sabe Me provocar Desce Me domina Me arranha E me ganha Na manha Pra me acabar Minha Sina Gana Suicida Morte Divina Doce Tangerina Ai 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 Em câmera lenta, acompanha o pessoal De encontro ao meu Acorda, tá sem volta do céu Ninguém faz melhor que você e eu Me agarro na tua boca Taki no arco nunca mais Minha sina Como a suicida Morta divina Oh, se te encheri-moi Oh, se te encheri-moi Amém, amém, amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL